Bom dia Brasil, bom dia mundo, tô indo trabalhar no hospital. Vi o vídeo da dona Lívia Aragão, que ela disse que tá chocadinha, porque no aeroporto do Brasil tá parecendo uma rodoviária, as pessoas andam de chinelo, de bermuda. Gente, pra fazer 19 anos que eu moro em Paris, tá aí meus vídeos, tudo mostrando a pobre, né? Que o povo anda normal. Para com essa ilusão que Europa, as pessoas andam de casaco de visão, que as pessoas andam forradas de joia, né? De carruagem igual os reis andavam. A sociedade evolui, né? E ela vai se adaptando com o tempo dela. Dona Lívia e todos os brasileiros que a maioria concordou com ela, são gente muito, não é uma questão de ser pobre de espírito não isso, viu? Se você não respeitar e não aceitar a simplicidade alheia, você não é gente, né? E nem é bicho, porque o próprio animal, ele, seja ele qual for, ele tem uma simplicidade tão grande e uma generosidade, mesmo com nós seres humanos, que o próprio ser humano não tem um com o outro. Eu não sei como classificar uma criatura dessa, como ela, e como todos, a maioria pensa como ela. Não respeitar a simplicidade alheia das pessoas. Mas pega como exemplo os príncipes da Inglaterra, os príncipes mais ricos do mundo, fazem caridade na África, entendeu? E eles andam mesmo, todos simplão, a não ser pra fazer uma coletiva de imprensa, né? Pra fazer uma entrevista, aí eles se portam, né? Mas o dia a dia deles, o normal deles, é como você, como eu. Muitas celebridades do mundo, bilionárias, cantores, atores, que quando vai fazer uma conferência de imprensa, é uma imagem que se refende, é seu trabalho. Agora, o dia a dia dessas pessoas é como eu, como você, é tudo simples. Eu acho que o brasileiro, ele tem um problema mental, né? De aceitação. Todos vocês que cuidaram com ela, tem que entender que a gente vive num país tropical. Que mesmo com frio, mesmo com chuva, tempo ruim, nós ainda estamos num país tropical. Então, é cultural o chinelo e a bermuda para os homens. Assim como para as mulheres, o shortinho curto, a blusinha, que não deixa ela de ser uma mulher. E tão pouco pode comparar-se com uma pessoa vulgar. Porque isso é cultural, o avestimento é cultural. Porque em tal tempo, sim, concordo. Concordo que até no século 13, 12, 10, as mulheres usavam a calça que a senhora estava usando no aeroporto. E se a senhora andasse naquela época com aquela calça, que a senhora estava no aeroporto, a senhora está sendo inchada, presa, até levada a forca, que eu queimava, porque eu falava que você é a bruxa, a louca. É cultural, madame. Tá, fofa? Quem veio para a Europa sabe o que eu estou falando. Eu ando de avião aqui para qualquer país que eu fui, já vários, Suíça, Itália, Espanha. No verão, os europeus, os europeus usam chinelos, gente, no aeroporto. Bermuda. Não tem fundamento, porque quem conhece a Europa como eu, né, bem, que eu moro aqui, sou residente francesa, né, 19 anos eu vou fazer agora. Agora, e por favor, gente, aceitem a simplicidade do teu próximo, porque é nela que você pode achar a cura para os teus problemas. Que tanto você se queixa, que nada você é o suficiente para você, que talvez sendo uma pessoa simples, você fala, nossa, ele vive tão bem, ele é feliz, né, com a simplicidade dele e não reclama. Agora, poxa, a mulher vai fazer, tem mais de 50 anos de idade e é ignorante, retrógrada, hipócrita, né, porque é o país dela. Porque eu falo uma coisa para você, brasileiro que não é patriota, para mim, é lixo. Essa é a palavra que eu classifico essas pessoas, de lixo. Porque o lixo não tem utilidade, nem dá para reciclar o lixo. É muito triste vindo isso da boca de uma celebridade, da boca de pessoas que têm o poder, né, da comunicação e de formar opinião. Né, então, ah, se fosse uma pessoa normal, ninguém estava fazendo tudo esse alvoroço. Não estaria mesmo. Porque as pessoas normais não são lixo. Não faz isso. Quem é normal não se incomoda com a simplicidade alheia. É sempre essa gentinha. É sempre esses lixinhos. Aí vem aquela avalanche de lixão com ela, que pensa como ela. Está entendendo a situação? Aqui a gente não vê casaco de nison, não vê marca. Vê sim os imigrantes, né? Os imigrantes que vêm de fora, que iam fazer pinta no país deles lá depois. Mas o europeu em si, ele em si, ele é simples. Quem conhece o que eu estou falando sabe muito bem o que eu estou dizendo. Somente o francês, eles são simples. Agora tem sempre aquelas pessoas que se acham, né? Deuses, né? Aí eles se comportam como a Madame Lívia. Então tá aí a mensagem da GEO. Fiquei pra vocês todos aquilo que eu penso. Ó as mulheres simples, ó, com os cachorrinhos. Ó as simplicidades. Nossa, simplicidade pro cidadão europeu, com os cachorrinhos. Jeans, tênis, simplicidade, gente. Não tem isso não aqui, viu bem? Beijo, tchau, Giovanna Magrinha de Paris.